Jornal da Manhã. Está entrando no ar. As amigas. Mulherada abençoada é na noventa e três FM. Boa tarde Rio, boa tarde Brasil, boa tarde Marcela Bastos. Boa tarde minha amiga Marcia Cartier, boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Nesse sábado de ano nove de Marcos já. Gente, rapidinho. O ano tá inteiro mês do ano de dois mil dezenove. Maravilha. E lembrando que ontem foi o dia internacional da mulher. Nossa. É a nossa mesa florida. Mas também tem algumas mulheres aqui que a gente quer mandar um parabéns. Tem a Ana Cláudia, né? Tem a Caterine. Caterine. Tem a Sussu. Tem a Fernanda. E tem a jovem ali a filha da Caterine. A Sarah. A nossa princesa. É verdade. E temos aqui duas flores, né gente? Maravilhosa. E desenhista. É verdade. Desenhistas não. Desenhista. Vocês vão ver que tem uma que é desenhista. Parece que foi a mãe e a filha que desenhava. A gente tá com a alegria toda da Lília Azevedo. Boa tarde Marcia, boa tarde Marcela, boa tarde todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui essa tarde com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom demais. E você também, né? A gente tá com ela, a doutora Marlu Cineiri. Tudo bem, querida? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Vamos deixar aqui nossa contribuição, né? Vai ser uma tarde maravilhosa. As duas são veteranas, né? As duas são veteranas. Ele teve no que? Nos primeiros? Foi no primeiro ano. E a doutora Marlu Cineiri. Acho que também, não. Acho que foi no primeiro ano também. Foi sim, foi no primeiro ano. Foi na primeira temporada. As meninas estão assim, nós estamos muito bem. Agora, o que elas estão pegando de primeira vez e que pra gente também é novidade, mas pros nossos ouvintes também não mais, é que agora nós estamos com imagem no YouTube. Meu Deus. É, vai lá. Boa tarde, povo no YouTube. A gente vai ficar com imagens depois, então vocês acessem o YouTube da Rádio 93 FM. É só ir lá. Vai poder ouvir e ver. E agora, nesse momento, vocês caem acompanhando a gente. Daí vai que eu passei um pode. Essa beleza toda, porque o negócio é o seguinte, mulher vai tirar foto, é um negócio engraçado, né? Tem sempre o meu nosso melhor perfil. Aqui é o seguinte, é o perfil, uma quer ficar na ponta, a outra não quer, a outra quer ficar no meio. A outra diz, eu sei como é que fica na ponta, que eu já recebi uma aula aqui hoje. Coisa de ficar na ponta. Responde a metade atrás da outra. A gente não deu a metade, do rosto, com papo assim, gente. Pescoço da taruga, pescoço da taruga, tá? Vocês é que não sabem como a gente tem truque. E você quer ver o resultado da foto? Entra no Facebook da Rádio 93 FM. Tenha paciência, desce um pouquinho, porque lá você vai ver uma promoção da Banda Galbano, que tá ali em cima. Desce um pouquinho, você vê a foto das amigas e é ali também, Marcinha, que a gente tem a promoção. Solta aquela vinheta pra gente. Vamos saber a vinhetinha. Desenho animado. E o desenho? Quem vai ser a primeira? Com brincadeira, a primeira lá. Lilia Azevedo, eu tô levantando aqui, ó, pra mostrar pro pessoal do YouTube que tá acompanhando a gente. Fula a fogueira, é isso? É. O que, o que? Ainda não é junho, não, hein? Ainda não é junho, não. Tá botando pilha em você, tá linda. A Marcia gosta de botar pilha. Olha, eu só vou falar uma coisa, eu acho que a Sofia, minha filha, que inclusive tá ouvindo. Filha, te amo. Sofia, você vai lá no Facebook e comenta. Ela desenharia melhor do que eu. Vai lá. Já que eu mandei beijo pra Sofia, deixa eu mandar beijo pra Marquinha também, amor. Te amo, tá? E parabéns, sogra. Aniversário da minha sogra hoje. Parabéns, sogrinha, te amo. Olha só, vai lá no Facebook, que cena bíblica é essa que a Lilian desenhou? Vai levar pra casa o quê, Marcinha? Bom, vai levar pra casa a Bíblia King James 1611 da BV Filmes. Lembrando, né? Que é um oferecimento BV Books, dá acesso aí o bvbooks.com.br. Pra mulherada que quer saber que bíblia é essa, sabe aquela bíblia rosa? Que você chega na igreja, chega chegando, todo mundo vê. Aliás, não adianta só chegar pra chegar, você tem que ler, guardá-la no seu coração, meditar. Mas é que mulher gosta de bíblia bonita, assim, né? Também com capa. Essa bíblia é desse jeito. Então, se eu fosse você, brincava com a gente pra descobrir que desenho é esse que a Lilian fez. Ajuda que ela já tá preocupada. Não é fogueira. Não, não. Não é fogueira. Quando o pessoal vê o desenho da doutora, meu Deus. A doutora da Lilian tá com a autoestima abaixo, gente. Não, não é não. Não, autoestima não. Dificuldade de desenho. Assumo. Dificuldade no desenho. Eu preciso dizer o seguinte, desde a outra vez que a doutora Marlucia veio aqui, eu falei, você fez curso de desenho em algum lugar? Gente, pois é, eu não. Sabe, quando a mãe é pequena, quando a gente é pequena e a mãe coloca a gente pra ocupar o tempo, a doutora Marlucia ocupou o tempo. Não tem um negócio que você descobre o temperamento da pessoa pelo desenho? É, o desenho, o grafia. Ih, Jesus. O criança desutiliza a psicologia infantil. Minha filha já se trata da psicóloga. Eles expressam bem pelo desenho. Você fez assim, ligar a cara dela. Ela fez. Ela fez. Por isso que ela desenha bem pra caramba. Ela desenha muito bem. Daqui a pouco vocês vão ver isso. Mas a Lilian também não desenha mal, não. Então vocês vão acompanhar lá nas amigas. Lá no nosso posto das amigas, no Facebook. E é lá também, né, Marcinha? Que o pessoal dá opinião no tema de hoje. É, pelo WhatsApp também é o 968038319. Manda aquele áudio esperto. Quanto tempo? 15, 20 segundos do máximo. Pra todo mundo poder participar, né? Nossa! Eu tô vendo que o pessoal tá respondendo aqui. Ela tá criada. Jesus! E aí, o que você achou? É isso aí mesmo? A primeira resposta é errada. Ela já tá dando. E olha só, gente. Nas nossas redes sociais... Não, só uma que tá errada. Resta do certo. Você vai dar a sua opinião. Vai contar a sua história no tema de hoje. Sabe por quê? Tem gente que se cobra demais. Que acorda todo dia com sensação, sabe? De que tá atrasada. De que deveria estar na academia. Na padaria. No escritório. No telefone. Na lua. Menos ali em casa. Porque gente que se cobra demais acha que sempre poderia aproveitar melhor o tempo. que não é bom o suficiente e tantas outras coisas mais agora. Por outro lado, tem gente que cobra dos outros. Que acha que nada nunca tá bom. Que quer que o outro se encaixe naquilo que ela idealizou. Gente que quer que o outro seja uma cópia exata dos seus próprios anseios. Dos seus próprios desejos. E acaba procurando assim, sabe? Por uma perfeição sem perceber que ninguém é perfeito. E aí? Você se cobra demais ou cobra demais dos outros? Aumenta o som do rádio. Conversa com a gente. Deixa a sua opinião. Conta pra gente as suas experiências. Porque as amigas de hoje estão perguntando. Você cobra demais? Estamos apresentando Apresentando As Amigas Apresentação Márcia Cartier e Marcelo Amarcos Juntinhos por aqui na sua 93 FM Não é isso, Marcelinha? Clima gostoso. A gente dançando. A gente conversando. Não é bom esse negócio? Isso é bom demais. A turma não sabe o que é bom aqui fora do ar. É. Olha só. E as meninas estão ligadas lá no nosso nas nossas redes sociais no nosso Facebook porque a Lilian na verdade ela tá nervosa pra saber se as pessoas vão acertar o desenho dela. Tá acertando. Tá acertando. Então corre lá no nosso Facebook. Tá infantil o desenho mas até que o povo tá entendendo. Pra você poder falar sobre os desenhos e também dar a sua opinião sobre o programa de hoje e manda no WhatsApp também. Tem gente aí? Tem. A Gabriel Souza fala o seguinte Rapaz Marcinha Marcela doutora Marlucia querida Lilian Azevedo eu sou muito chata o Gabriel não cobro só de mim mas dos meus intercessores também porque a obra também deixa eu ver aqui a obra de a obra também a obra de também não sei não podemos fazer a obra de qualquer maneira e nem pra outras pessoas também não beijos no programa está ótimo beijos meninas aqui do nosso WhatsApp 968038319 a Isis Pereira mandou aí por escrito pra gente que ela diz eu me cobro demais em tudo e sempre acho que poderia ter feito mais e melhor e aí fica a minha pergunta pra gente começar meninas e todo mundo que tá em casa Marcinha Lilian doutora Marlucia cobrar demais é normal? demais eu acho que não acho que tem que ter o equilíbrio então cobrar é normal? o equilíbrio eu acho que é bom entendeu? que as vezes tem pessoa que só funciona através da cobrança assim alguma cobrança eu acho que um pouquinho então cobrar na tua opinião Lilian é normal? eu tenho que me cobrar um pouco não posso ficar você tá falando de uma autocobrança isso autocobrança da cobrança do outro agora eu tenho frutos também de cobrança do outro meu marido ele cobrava muito pra eu fazer atividade física durante dois anos e meio eu fiz só pra agradá-lo quando virou no terceiro ano eu passei a gostar e hoje eu agradeço por ele ter me cobrado a Lilian é uma exceção esse é um ponto positivo da cobrança hoje na época foi horrível eu detestava mas hoje hoje eu agradeço por essa cobrança e tiveram cobranças que eu não tive que eu que nem eu estudava piano quando eu era criança e eu falei ah não quero mais mas não quero minha mãe estuda eu não quero hoje eu me arrependo eu falei ela tinha que ter forçado um pouquinho mais um equilíbrio se sua mãe tivesse te cobrado mais um pouquinho mais naquela época hoje eu sinto falta hoje eu falo puxa vida eu devia ter estudado o piano não devia ter saído eu não tava na idade de escolher eu tinha que ter continuado então na verdade vamos separar por aí tô olhando pra cara da doutora Marlu vamos compartilhar dentro de todo esse fio da meada que a Lilian deu a questão da gente se autocobrar a questão do cobrar do outro quando você é cobrado muito cobrado no momento que você gosta que você não gosta e que depois de repente a tua ficha cai que não é de todo mundo que cai eu ia perguntar se pra doutora Marlu é e a questão de que os pais na cobrança natural dos pais Marcia é mãe vocês todas são mães e vão poder ajudar a gente nisso até que ponto também é saudável que os pais cobrem muito cobrem pouco então filho ele vai muito pelo modelo o filho ele vai te copiar o tempo inteiro a gente não pode confundir aqui o que é motivação que é o que eu acredito que tem acontecido com a Aline motivação e cobrança então você você pode estar motivado o marido motivou a esposa a fazer o exercício ainda que pra ela soasse como cobrança porque é muito é muito próximo entendeu a questão de cobrar do outro tá muito ligada a você cobrar de você mesmo entendeu claro que nós não vamos ser equilibrados o tempo inteiro nós vamos nos cobrar em um determinado momento da vida e outros momentos a gente não vai se cobrar tanto vai depender do olhar que você tem pra você mesmo né é um assunto vasto é um assunto sério porque tem pessoas que se cobram tanto 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 que elas adoecem então quando essa cobrança ela quando essa cobrança ela começa a causar prejuízo para si e prejuízo para o outro que tipo de prejuízo prejuízo emocional né prejuízo pessoal relacional não é quando começa a acontecer isso aí o é o alarme sinal vermelho né pra você entender o que que é o que que você onde você onde está sua motivação pra você agir né então nós não precisamos ser um juiz severo conosco mesmo e nem com o outro normalmente pessoas que se cobram muito elas vão cobrar do outro elas vão cobrar do filho do filho né ou de quem estiver perto porque a pessoa se cobra demais então é natural que ela cobre da outra é isso exatamente e cabe esclarecer aqui uma coisa gente nossa autoestima ela é construída lá na infância né a gente tem que estar sempre lembrando disso autoestima autoimagem essa coisa toda então quando você tem uma baixa autoestima você vai se cobrar mais né por quê porque você nunca está satisfeito com o que você produz entendeu você acha que sempre poderia fazer mais porque você acha que sempre poderia fazer mais né e o grande erro dessas pessoas que se cobram muito e cobram do outro né é é uma visão né é uma mente potencializada ou seja tem uma lente de aumento enorme né acreditando que o ideal ainda não chegou então por exemplo você lava a louça você faz a sua ginástica você vai pro seu trabalho tá tudo prontinho mas você ainda sofre porque falta alguma coisa é uma pessoa meio estressada né eu sinto que aquela pessoa consegue descansar é e outra coisa cansa a gente estar lá exato exato tem paz né é uma pessoa que exaure sempre quer mais né então ela precisa de ajuda verdade olha aqui olha o pessoal tá começando a mandar suas histórias tem dois tem aí aqui no nosso whatsapp 968038319 quando as nossas ouvintes escrevem assim boa tarde as amigas eu me cobro muito em tudo o que eu faço e acabo cobrando do meu esposo perfeição só que perfeição do meu jeito e não do jeito dele e ele diz pra mim que nem tudo que é perfeito pra mim tem que ser pra ele também e as vezes a gente acaba tendo problema já tentei ser diferente mas não consigo e sei que isso me faz muito novo é interessante porque uma vez eu vi um vídeo que assim que aparecia um cachorro de manhã assim que o cachorro acordava assim despertava a família despertava ele corria pra um lado do outro um lado do outro pra um lado do outro e um outro cachorro um pouquinho mais lento ele custava não se incomodava com aquele cachorro né então custava a acordar despertar e aí ele tava fazendo uma uma um simbolismo de como é você pela manhã quando você desperta aí eu lembrei meu marido ele quando é de manhã ele é de uma pessoa assim totalmente ele vai pra um lado pro outro ele entra no quarto várias vezes vai na cozinha vai ele vai a feira volta ele é super ativo eu não isso de manhã eu sou lento agora de noite eu sou mais ágil se eu tiver que fazer uma limpeza de noite em casa eu chego em casa depois daqui e faço mas de manhã é assim então é e as vezes ele me e as vezes ele me cobrava esse negócio de ficar levanta vamos lá olha só vamos tomar café eu já botei a mesa não sei o que tá aí deitada e eu sabe me deixa dormir você queria atender ou então assim eu vou tomar meu café eu quero tomar calma tranquilo não sei também se é porque a gente trabalha com som quero na tranquilidade sem muita gente falando e as vezes vem Pérola falando vem ele falando vem o cachorro latindo é uma loucura e eu tô assim você fica introspectiva e as pessoas te cobram pra você ser naquele horário aquele momento e aquilo ali me trava ele dá vontade de voltar pra cama fechar a porta e só sair depois todo mundo sair mais ou menos isso dentro desse exemplo que a Marcia deu será que é porque a gente cobra porque a gente não consegue entender as diferenças é personalidade a Lina tá falando aqui sobre personalidade Marcia tem uma personalidade ou Alberto graças a Deus lá em casa também é um pouco diferente o Marquinha da noite e eu nove horas da noite meu olho tá pesando eu sou do dia acordo cedo pico total mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio pra né como é que faz isso que eu ia perguntar como é que a gente contra esse lugar do equilíbrio aí a própria percepção do outro por exemplo do marido então o filho que te cobra fala mãe você tá agitada demais peraí entendeu não consigo dar conta e tal então assim a própria observação nem chama cobrança do outro observação de quem tá ao teu redor você com a com a Márcia por exemplo você tem um ritmo a Márcia tem outro Márcia peraí desacelera e aí você prestar atenção quando eu falo dessa palavra prejuízo gente é muito interessante porque assim você não consegue produzir à medida que você acredita que vai produzir e isso te frustra isso é prejuízo então por exemplo dentro de um casal é muito interessante amor eu tô pode sinalizar pra mim se eu tô com esse ritmo e tal mas você já me conhece preciso tomar esse café pra poder pegar no ritmo e tal e depois a gente vai falar então a mulher no caso a mulher tem que falar pro homem e o homem também falar pra mulher porque vamos lá que de repente acelerada seja a mulher sim ou pode ser o contrário também agora Marcela você tocou num ponto bom aí olha só a comunicação mas a maneira que eu vou comunicar é a maneira olha uma mulher que tá precisando perder peso se o homem manda ela pra academia ou é de vós a pessoa vai dar problema é verdade entendeu então essa é a maneira que você amor vamos lá então eu posso te incentivar se um é mais alegrinho que o outro é mais nem fala mandar pra academia fala tem que emagrecer nossa não não me dá fome você tá me chamando de gorda? me dá muito pra te comer eu engordo mais ainda e essas diferenças são interessantes a Sandra de Nilópolis aqui no whatsapp 968038319 diz assim meninas a cobrança faz parte de nós mulheres a gente é detalhista e a gente tem o ritmo de executar multitarefas e nós temos que aprender a ser mais tranquilas e obter equilíbrio entre as coisas que nos rodeiam então assim porque as vezes a gente fala umas coisas e parece que sempre pesa pro lado da mulher e as vezes vou aproveitar naquilo do Fode Internacional da Mulher e as vezes eu vejo que algumas mulheres dizem assim ai mas pesa sobre mim você é sábia pesa sobre mim edificar pesa sobre mim ou conversar mas será que é por isso mesmo que a gente tem essa capacidade Deus sabia quando criou a mulher por isso que tá na bíblia pois é o senhor quando criou quando fabricou a gente já tava com esse chip porque senão a gente fica na aceleração tem três áudios aqui boa tarde meninas aqui é Isabela Guimarães tô aqui ligadinha aqui em casa relaxando nas minhas férias ouvindo vocês eu me cobro muito muito mesmo e as vezes eu cobro também das pessoas que estão do meu lado também pra saber com a minha cobrança mas eu quero mudar beijo tá ligadinha um beijo boa tarde Marcela boa tarde meninas vocês estão lindas já fui lá no facebook olhava vocês estão lindas 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 quero deixar um beijo aqui que eu fui cobrada para Luzi minha amiga que trabalha comigo na escola e para sua mãe e toda a sua família tá vendo? boa tarde amiga essa aqui é a Maria parecida de Barra do Pirahí olha vou falar pra vocês eu não me cobro muito não nem fico cobrando muitos outros não a menos cobrar pra não fazer bagunça em casa mas o meu esposo me cobra muito beijo amigas beijo mãe tem esse negócio né acabei de limpar no sul já não vamos falar disso quando a gente voltar do intervalo vamos estamos apresentando apresentando as amigas apresentação Márcia Cartier e Marcelo Amarco juntas com a doutora Marlucia Nery e Lilia Azevedo porque é que o papo não parece é benção e o papo continua aqui em off tudo de bom olha só no nosso whatsapp 968038319 tá chegando áudio também Marcia daqui a pouco Marcia vai tocar mas o pessoal também tá escrevendo as suas histórias e aqui no nosso whatsapp uma das nossas ouvintes a Nadir ela escreveu assim boa tarde minhas lindas hoje eu me cobro muito por não ter estudado mais pois eu poderia estar bem melhor de situação vamos lá a gente tá buscando o lugar do equilíbrio acho que o equilíbrio sempre é o lugar certo pra gente estar então tem gente que cobra demais tem gente que cobra de menos também é ruim não se cobrar nada ah fulano cobra demais eu não cobro nada não me cobro nada o grau de perfeição que a pessoa quer atingir isso às vezes até a nível inconsciente é tanto que ela não tenta ah eu não vou estudar porque eu não vou passar ah eu não vou fazer porque eu sei que eu não vou emagrecer entendeu então isso também tá ligado ao estima e essa autossuficiência de certeza de que não vai acontecer ela procrastina um sonho ou seja ela posterga ah não então amanhã eu começo não mas amanhã eu vou estudar não mas eu entendeu e acaba não não realizando desculpa não realizando o sonho dela então ela se cobrou ela se cobrou tanto que ela não conseguiu realizar entende foi pra um oposto foi pro oposto ou eu me cobro demais de fazer ou eu não me cobro de jeito nenhum também um pouco de acomodação eu lembrei logo disso acomodação acomodação a pessoa se acomodada é interessante dentro disso que aqui ó por acaso eu abri aqui no face a Erika Tricarico eu acho que é assim que eu falo no nome dela ela disse assim olha meninas eu me cobro demais sim mas eu me cobro demais hoje porque eu sofro por coisas que eu deveria ter feito e não fiz hoje eu vivo de arrependimentos ela pulou da acomodação a gente tá falando de acomodação olha só sempre tá na hora de começar não tem negócio de idade cronológica ah mas eu já tenho 40 anos ah eu já tenho 60 anos começa começa hoje volta a estudar né vamos lá se o problema foi pra estudar é a coisa mais mais fácil vamos dizer assim entendeu agora é interessante que a terapia ela ajuda um pouquinho nisso porque você a psicoterapia ela amplia a tua visão de modo a saber o seguinte que olhar é esse de acomodação será que esse olhar de acomodação eu tô repetindo o modelo da minha mãe ou eu tô repetindo o modelo do qual eu fui criado porque as vezes gente nós crescemos com o olhar dos nossos responsáveis sabe assim ah minha mãe não conseguiu estudar ah ou a minha mãe eu não vou conseguir e aí se ela não conseguir eu não consigo porque ela sempre me achou também incapaz olha aí a questão de autoestima ah porque minha mãe achava que eu era uma pessoa mais lenta ah porque o meu pai sempre colocou a minha mãe pra baixo e aí o meu olhar ou seja a minha identidade não é minha é da minha mãe ou dessa pessoa que me cobrou entendeu então fica complicado você não começar já mas eu tenho 60 anos começa é sempre há sempre uma uma oportunidade aberta pra quem quer eu tenho uma amiga ela é pastora inclusive e ela foi pra faculdade ela tinha muita vontade de fazer graduação que ela já era professora formada há anos e ela queria fazer um tinha uma pedagogia ela ela mora no exterior e ela um tempo que ela passa aqui passou lá e ela ficou no Brasil justamente pra fazer tentou a faculdade conseguiu estudou frequentou era mais idosa que era 60 anos se formou e tem o álbum dela todo bonitinho que era o sonho dela inclusive me mostrou a pastora Anitta Carvalho ela mora nos Estados Unidos atualmente já se mudou de vez pra lá a gente teve uma temporada aqui também que ela tem família aqui mas ela toda feliz que o esposo dela fez questão de fazer o álbum dela de graduação bem pedagogia olha eu achei aquilo maravilhoso eu falei meu Deus se ela pode outras pessoas também as pessoas também estão muito carentes de inspiração sabia estímulo no caso é o estímulo aquela cobrança que é boa a motivação é na minha época de faculdade também tinha uma senhora ela tinha 50 e poucos anos e ela decidiu vou começar e ela era as alunas novinhas e ela lá no meio e a gente ficou super feliz pela escolha dela exato é um sonho que ainda dá tempo enquanto a gente está vivo dá tempo filhos criados filhos formados e agora é a vez dela ela foi conseguiu e está toda feliz é claro Marcia Marcella Aline a equipe aqui é claro que a gente tem que perceber o seguinte eu tenho sonhos nós temos sonhos a curto médio e longo prazo se esse curto prazo já passou então ele ainda está a longo prazo é claro que eu não vou poder por causa da idade do cansaço da minha limitação por exemplo ah eu quero fazer jumping que é aquele você se pendurar naquele se jogar com a coluna com a herna de disco não vai dar eu quero descer as cordilheiras não sei o que com uma roupa tem que ter um bezinho agora você sabe que limites você tem limite você tem sua limitação física mas o sonho ele não precisa morrer quando o sonho morre a gente morre junto coisas palpáveis a gente não pode deixar de sonhar agora você sabe que eu me cobro em certas coisas porque a Marcela aqui todo mundo já sabe a gente tem falado sobre isso semana passada eu estou com agora já cheguei a 38 off era 37 já fui 38 off Deus é bom então eu falei assim eu quando chegar no meu começar a me perceber que eu consigo fazer algumas coisas que eu fazia e não faço mais eu vou começar a fazer eu me cobro muito nisso nós tivemos ano passado em outubro nós fomos pro Ceará ganhamos aqui de presente eu e minha filha fomos pro Ceará e lá nós fomos a Cumbuco que se alguém sabe aqui é maravilhoso né e eu falei pra minha filha filha eu vou lá na de tirolesa legal eu vou na de tirolesa porque nós fomos no ano retrasado eu estava com peso acima e eu amarelei lá em Curitiba lá em Camboriú porque lá eu apaixonada por tirolesa não pude ir eu me acima do peso e também puxa eu amarelei e não fui eu falei não mas numa próxima eu vou e quando eu me vi mais magra que ano passado já estava eu falei eu vou então me coragem subir dar uma tremedeira mas eu fui aí agora aí também voltei a andar de bicicleta agora eu peguei falei peguei consertei meus patinhos uma coisa vai chamar eu falei agora eu vou sim conseguir já comecei já comecei a me equilibrar de novo e pior que isso tudo vai acelerando o seu processo exatamente então eu me cobro fazer coisas que eu fazia antes eu não pude mais fazer falei não eu vou fazer porque eu posso mas é uma cobraça saudável exato sabe exato eu acho que as pessoas é o caso né a pessoa tem que ter essa motivação consigo mesmo não esperar somente das outras pessoas fazer uma reflexão que como né a gente não tem nem todo mundo tem grana ou tem tempo pra fazer terapia mas é você chegar diante do espelho é você chegar numa conversa com Deus e falar senhor eu tenho vontade de fazer isso eu vou tentar não é alguma coisa que vá fazer com que venha prejudicar terceiro né porque eu me prejudiquei mesmo a mim mesma quando foi agora em dezembro que eu fui tentar andar de skate aí foi um pouco demais peguei o skate da minha filha deixei meu marido na tv e ela no quarto no whatsapp é agora peguei o skate dela escondidinha escondidinha tomei lá umas aulas no youtube achei que ia dar conta menina eu subi no skate eu dei lá minhas eu resolvi fazer uma manobra aí ferrou aí ferrou aí eu caí né dei um grito lá de socorro vieram os dois que vão me levar pro hospital não olha só o mico que eu vou pagar uma senhora vai lá fazer o que que ele traz aí aí eu falei filha põe gelo aqui faz uma oração aí a pérola mãe pode deixar comigo botou a mão falou senhor meu deus dá juízo pra minha mãe pegou minha skate escondidinha falei foi esse irmão não é oração que eu pedi mas você sabe você vai tentando você vai sabe criando coragem sabe uma coisa legal é assim a gente nunca se compara a outro sabe ah mas é porque falando faz falando faz aí eu tenho que fazer também gente faça aquilo que tá no seu coração né dentro de um equilíbrio claro né não vou fazer nada maluco mas tenta sabe não se compara ao outro porque não conseguiu mas a fulana foi tentar não conseguiu você é uma pessoa única exato e você tem condições de realizar e aí eu queria dar uma puxada é o seguinte você não se comparar ao outro quanto a fulana não conseguiu aí eu não vou conseguir mas não é no período em que os pais em que nós somos pequenos seria uma coisa natural inerente aos pais cobrarem dos filhos às vezes comparando principalmente aqueles que são irmãos comparando sem dúvida o seu irmão faz assim por que você não é assim eu quero imagino que não seja por maldade acho que é natural mas não vou falar a palavra para as mães que estão ouvindo é verdade às vezes compara com a amiguinha isso é muito ruim da igreja olha fulana da igreja que às vezes é filho único como a Lilian ela só tem uma filha mas às vezes fala assim acha que tá ajudando e diz assim tá piorando olha fulana a Pérola também é filha única mas aquela sua amiguinha da igreja ela faz assim você tá crente você tá ajudando a criatura é interessante e na verdade você tá de repente jogando a criatura no abismo verdade você sabe que às vezes a gente fala assim ah ó Pérola não faz isso aí ela mas mãe todo mundo tá fazendo você não é todo mundo aí virou no outro dia aí no outro dia eu virei e falei assim filha mas todo mundo tá fazendo não mãe você não diz que eu não sou todo mundo ela usou as próprias falas né eles são muito inteligentes como é que é esse equilíbrio do pai e da mãe porque eu sei que pai e mãe tem que cobrar né a gente vai repetindo né Marcela assim gente até vamos dar essa palavra que não existe ninguém olha não existe nenhuma família funcional perfeita não tem aquela ai mas lá no facebook eu vejo que a família funciona o marido trata tão bem e eu vou pra derrota na rei vamos cair na realidade não é muro das lamentações exatamente eu também acho eu sempre digo isso aqui quando o facebook pergunta assim como você está se sentindo para que ele não quer saber de verdade como você está se sentindo quer espalhar você está se expondo então assim não ela estava só perguntando então assim não existe esse equilíbrio total entendeu você vai se perceber mais numa época e vai se perceber menos numa outra época me comparar alguém sim sem a questão de se botar pra baixo e nem se tem inveja também sabe aquela inveja do tipo pô a Márcia fez a tirolesa eu quero fazer também e tal e ai eu chego pra Márcia e falo eu fiz tirolesa ai a Márcia não foi pelo seu bel prazer entendeu mas foi pra competir com a Márcia foi pra competir então assim se eu estou fazendo alguma coisa motivado em mostrar pro outro né que eu posso mostrar pra olha tá vendo eu consegui não vai ter muito efeito né porque a gente precisa ter prazer então esse equilíbrio Marcela e essa não existe a gente vai prender um pouquinho a gente só não precisa é ficar nessa gangorra emocional entendeu ou eu estou cobrando demais ai não agora eu tenho que cobrar de menos minha filha não vai sair de jeito nenhum não agora eu vou prender então tudo está na comunicação não se esqueçam que nós tivemos nossos pais nossos pais tiveram os pais deles e por aí vai né até chegar lá na queda do homem né nossos primeiros pais ó a Lídia Ângela diz assim já me cobri muito e achava que todos teriam que ser iguais a mim machuquei muita gente com isso e eu também feri agora consegui o equilíbrio e ver que tenho que me amar e ver que tenho que ser segundo o que Deus quer e não como acho que sou tenho 56 anos e comecei uma faculdade quero dar o melhor de mim mas sem arrancar os cabelos pra isso detalhe disseram que sou a melhor aluna da classe aí Lídia Ângela parabéns quando a gente cobrada os outros começou a cobrar de si próprio começou a olhar pra ela e começou a encontrar esse lugar do equilíbrio né Fuga você vê o que ela disse ela falou que ela machucou muita gente com a cobrada exatamente tá vendo? prejuízo né? respinga né? a tua amargura fica chato tem um áudio aqui você tem áudio aí? Olá meninas boa tarde eu sou Elza Sônia de São Gonçalo e se por acaso o meu depoimento pode servir de estímulo pra alguém né? eu voltei a estudar ingressei na faculdade com 49 anos hoje eu estou com 54 anos estou cursando serviço social estou no sétimo período tive uns contratempos mas isso não impediu de eu continuar o meu sonho meu projeto vocês nos ajudam muito beijos vocês são demais beijo que lindo parabéns vou aproveitar vou falar aqui já que o pessoal estava falando o meu pai entrou na faculdade com 60 anos de idade as pessoas olhavam e achavam que o meu pai já tinha feito faculdade minha mãe já tinha feito três faculdades ele formou a minha irmã me formou o meu pai sempre foi um homem muito inteligente e sempre leu muito e ele cresceu na vida no período em que ele trabalhava era possível num país crescer sem a faculdade hoje em dia não dá mais e aí aqui a gente deixa até uma palavra pros meninos e as meninas que estão ouvindo a gente os mais novos eu digo isso até pros meus adolescentes vivam as coisas no tempo certo pra não viver a pós-cobrança como ouvintes já disseram aqui ah, eu me cobrei porque eu poderia ter estudado mais e eu sempre digo pros meninos pros meus adolescentes eu digo a melhor coisa do mundo é você respeitar as etapas então se o seu tempo é agora de estudar estuda porque você vai viver as etapas corretas então o que aconteceu depois que meu pai formou todas nós ele entrou na faculdade e aí agora eu vou dar a minha o meu testemunho de filha coisa linda foi ver o meu pai ser chamado lá com 64 anos com canudo na mão beijão e o valor é completamente diferente que ele dá de quando a gente tá lá na faculdade na época quando chega se a pessoa com 60 vai estudar mas dá um valor a cada aula a cada ensinamento olha o aprendizado já não é tão mais fácil porque você já tá com a mente tão mais cansada nossa mente já não é mais a mesma não é? então assim a gente tá querendo dizer pra você que não fez que é possível olha quantos exemplos aqui de gente que voltou a estudar não para não tá em tempo a gente só tá em março nós estamos falando da área acadêmica a Márcia tava falando a questão até da da estrutura física dela né isso o excesso de peso então assim tá com os excessos vamos tirar os excessos gente seja de peso seja de culpa seja de raiva seja de ressentimento não é? isso vamos arrancar esses excessos estabelece focos e vai a gente só está em março ainda pode ser a gente já está em março ou você pode dizer só estamos ainda em março olha que coisa linda Marcela tava o copo tá cheio o copo tá vazio é isso Marcela falou uma coisa interessante inclusive a questão acadêmica gente você tem muito curso sério online entendeu? você não precisa estar se deslocando então procura saber ensina a distância é uma realidade que o MEC né cursos sérios que o MEC isso é reconhecidos pelo MEC é até importante a gente dizer isso aqui minha mãe sempre orienta isso minha mãe como pedagoga que é também porque tem gente que às vezes vai fazer um curso em algum lugar que não é reconhecido pelo MEC gasta-se tempo e a gente tem que ser reconhecido então você tem que procurar saber né pra poder ter essa visão aí bom Marcinha são 3,53 vamos saber opa querida Lilian diga lá o que desenhaste a maioria acertou ó parabéns tá bonito tá bonito tá bonito é Jesus na manjedoura ah aquilo não é fogueira mas não deixa de ser fogo santo né é porque ela viu de longe entendeu? ela viu de longe Jesus tá ali pequenininho no meio tá ali recém-nascido né é tá clarinho tá ali pequenininho na manjedoura você botou fogo na pátria na manjedoura chato e quem ganhou Marcinha? olha quem ganhou a Bíblia King James 1611 da BB Filmes foi a Carla Cristina em Duque de Caxias estamos apresentando apresentando as amigas 9 de março de 2019 muito calor lá fora mas aqui tá fresquinho tá uma delícia deve estar uns 18 19 graus deve estar isso aí né é mais ou menos cara da Sueli Sueli que eu sei ela só olhou pra mim e ri agora chegamos na segunda hora do programa outro desenho outro desenho solta aí amiga desenho animado essa vez o desenho da doutora Marluce né é quase um quadro não é? é verdade eu falei pra vocês o pessoal do Youtube tá vendo tá acompanhando doutora Marluce gosta de desenhar Marcia bonita hein a mãe da doutora Marluce quando ela era pequena com certeza colocou ela pra desenhar foi verdade mamãe desenhava bem viu eu nem colocou ela mesma aprendendo gente tá muito bonito parece um quadro parece um quadro mas eu quero ver se as pessoas adivinham é porque pode estar aí há muitas possibilidades né Marcia Flamenguista na Marcia é sempre ela só fala como é uma fogueira ela vai falar gente ó quer ver esse desenho entra lá na nossa página no Facebook Flamenguista doutora é flamenguista hoje tem Vasco e Flamengo não não sou flamenguista não lá na nossa foto das amigas e diz que cena bíblica é essa gente não eu tô aqui olhando desenho bem desenho agora isso é cana de açúcar isso é cana de açúcar a terapia aquela hora que você bota a mão assim ai isso é uma palmeira me cobram que eu nunca aprendi a desenhar eu também gente que insatisfação a gente pode se cobrar eu gosto da da mente lúdica da Marcia quer ver vamos ver o que que ela vê ela tá olhando não sei o que mais que ela viu ela já viu ela já viu alguém deitado falando de Marcia viu alguém deitado não tá deitado não não eu pensei num profeta mas aí olha será será que gente vai lá é que eu tô olhando ela desenha bem bem né gente é desenho é assim é que eu me cobrando não é a túnica de José é a túnica de José diz que você não ganhou parece a túnica de José quase a túnica de José tem gente é a Lília a Lília já tem gente já tem gente respondendo olha se atentaram para algo ali o céu estava azul riscado agora que eu estou vendo que algumas coisas brilhantes estão no céu agora que eu estou vendo olha não perde não vai lá na nossa foto e que os luminários e separa e que os meninos estão ouvindo a gente e os meninos estão querendo ajuda também olha aqui um dos nossos ouvintes disseram assim nos ajudem vocês poderiam falar sobre o que vocês mulheres gostam que seus maridos façam para melhorar o relacionamento do casal porque para entender a cabeça de vocês mulheres só Deus então vamos lá vou traduzir aqui porque gente a mulherada cobra muito dos maridos como é que a gente encontra esse processo porque as vezes assim ó vou dar um exemplo aqui que eu estava falando e eu dei fora do ar e eu vou dar aqui hoje antes de vir para cá eu estava em uma loja eu estou lá esperando para pagar eu estou ouvindo o papo das meninas lá atendendo para pagar uma virou para outra e falou assim hein o que você ganhou ontem de dia internacional da mulher a outra não é nada não a outra eu também não aí a outra esses homens estão esquisitos né eles já não dão mais nada aí veio um menino que trabalha com elas aí perguntou assim o que você deu para a sua disposeria não dei nada aí a outra ah eu ganhei aí a outra ah eu ganhei só uma flor mas ainda ganhou alguma coisa feliz né mas ainda ganhou alguma coisa ganhou uma flor ganhou alguma coisa as outras não tinham ganhado nada pois é e aí como é que a gente estabelece esse processo porque assim ah que ganhou só uma flor estava na vontade ainda falou só mas é mas ainda falou só chateada com o marido tinha que fixar os olhos na coisa boa que era que não deu a intenção ele foi lá buscar porque não é assim geralmente a gente faz ah ganhou uma coisa mas eu queria outra a gente tem que falar tá com comunicação não tem jeito lá em casa é assim meu marido já sabe eu falei pra ele entre me dar uma joia caríssima pequititinha e várias bijuterias grandes ele já sabe vai me dar várias bijuterias grandes ele já me conhece ele sabe a loja que eu gosto eu falo amor eu gosto daquela loja se você quiser me dar uma roupa dá daquela loja porque se eu não gostar eu troco lá eu acho outra e ele também já sabe e outra coisa ele não se importa se eu não gostar eu trocar amor amei muito obrigada pela intenção vou trocar mas olha que legal é a palavra mágica comunicação e a gente estava falando e a gente estava falando também aqui nos bastidores a respeito da linguagem do amor verdade meninas quais são quais são as linguagens de amor cada uma ah eu prefiro uma viagem ah eu gosto de dar atenção afetiva levar pra jantar é levar pra jantar tem mulheres que não gostam de receber flores ah morre logo então assim você identificando a sua linguagem de amor o que você vai fazer você vai comunicar ao marido não é e aí vai ficar mais fácil aí essa comunicação é porque tem coisas desde que não tenha que lembrar pra ele o dia do aniversário de casamento né porque aí também né você tem que lembrar olha semana que vem é o dia do aniversário de casamento será que você tem que ficar lembrando pra ele pegar presente mas o meu graças a Deus não precisa lembrar não mas pra aqueles que esquecem tem gente que né tem gente que tem que lembrar tem que lembrar bota um bilhetinho bonitinho olha só nosso só pra você não esquecer ou então programa você e olha só e olha só e se pra você é importante a data porque também tem algumas mulheres que a linguagem de amor delas elas não vão se importar se o marido esquecer aquela data tem mulher que não liga mesmo não se incomoda não então assim se você aquilo vai ser um crime hediondo bota lá no lugar que ele vai ver então já programa talvez o erro nosso que é menino não seria a gente de fato não falar o que a gente pensa porque a gente fica querendo que o camarada adivinhe aquilo que a gente pensa e a gente queria que ele adivinhasse esse que é o problema exatamente não tem homem que a gente tem que desenhar além de falar tem que desenhar quer que eu desenhe até ali é minoria ele tá quase saindo Caterine que eu diga ele nem ouve tem que desenhar é complicado eu fico imaginando que pra cabeça dos homens é porque assim meninos vocês que estão acompanhando a gente mulher é um bicho engraçado é mesmo quando eu falo isso quando eu prego pras mulheres e é mesmo a gente por exemplo tem homem que vai achar de fato que toda mulher gosta de flor eu vou me juntar aqui a Lilia não é que se eu ganhar uma flor eu vou jogar né não eu não sou fã de ganhar flor eu não cuido sei que o dar de planta se ele me dá uma flor e me dá uma biju eu prefiro a biju mas se você é a cara da Marcela o Marcelo os dois a flor com os dois é maravilhoso mas assim também não existe um lugar do equilíbrio já que o camarada te deu a flor lá o seu marido seu noivo enfim você agradecer a flor também porque as vezes a mulher fica com raiva eu queria que ele me desse isso porque entra frustração aí você fica frustrada mas também não é se colocar um pouquinho no lugar do outro pensar assim puxa vida ele se esforçou é um carinho apesar de não gostar foi um carinho e é educado fazer isso gente você agradecer o presente que você ganhou o mimo exatamente porque assim é complicado nem nós nos entendemos e é interessante essa questão da comunicação porque assim se o marido é esquecido vai lá gente lembra lembra com carinho é pra isso que existe se relacionar não se acostuma com o casamento do jeito que está não casamento o relacionamento é igual uma plantinha ele tem que ser regado ajustado uma vitaminazinha ali a Elisângela Moen diz assim meninas sobre lembrar a data do casamento o meu foi esperto ele quis casar no dia do aniversário dele 4 de janeiro a Carla Casey diz assim hoje estou comemorando 23 anos de casados para a honra e glória do senhor e fiz aniversário no dia 6 de março parabéns aí e olha só os meninos estão conversando com a gente ele aqui no whatsapp 9680383319 ele está dizendo para mim assim o Marcela sabe o que acontece é que não existe mais o romantismo uma flor não representa mais o que representava antes vocês concordam eu acho que tem é uma questão do gosto mesmo e a época antigamente não tinha tantas opções eu acho que agora tem tantas opções para agradar a mulher antigamente não tinha isso a questão da educação da mulher mesmo de agradecer ainda que não fosse aquilo que você estava esperando só a intenção a intenção já vai vamos lá vamos ver se vocês concordam com isso é o que eu acho eu acho que mulher fantasia muito as coisas idealiza não é? a gente não idealiza muito idealiza que aquele dia vai ser assim vai acontecer daquele jeito vai fazer assim aí quando chega lá não acontece exatamente daquele jeito mas eu sei o que ele quer dizer porque olha só a gente está ouvindo muito que a mulher quer se igualar ao homem né? então aí o que acontece será que eles ficam também com receio poxa eu vou abrir a porta do carro e ela de repente acha que está abrindo a porta porque eu posso fazer isso peraí homens abram meu marido abre não mas ele se exigna muitas vezes pressionados porque o feminismo traz isso exatamente quer dizer não é o nosso pensamento nós somos mulheres cristãs nós temos a base bíblica e somos românticas somos mas né do nosso jeito cada uma do seu jeito mas somos mas eu acho que eu entendo isso também porque eu já vi pessoas falando que que se ele abre a porta então puxa já aparece uma pessoa de quadra meu Deus alguma coisa assim é verdade meu Deus porque a gente é só pariu é educação isso aí não está agredindo mas olha mesmo que não goste essa questão do feminismo ela está entrando tão forte no nosso meio da igreja que as mulheres estão perdendo de fato o que é aquilo que a feminilidade é verdade Deus nos criou para ser auxiliadora idônea exatamente e femininas leva para jantar racha a conta então ela que paga se sente ofendida não é gente olha só eu sou antiga eu sou homem de envolvida para te levar e pagar tudo eu quero é mais amor continua assim pagando tudo abrindo a porta puxando a cadeira é isso aí deixa puxar a cadeira e outra coisa já que a Marcia falou estou aproveitando que eu vou falar isso lá no chá com as meninas mães são vocês que criam os meninos também quem cria machista quem é? é a mãe não é a mãe então assim crie filhos que não são machistas que vão amar suas esposas que serão aquilo que a Bíblia diz que é que vai honrar então cria um filho para honrar enquanto não encontra esposa é o que eu falo para os meus adolescentes lá você vai honrar as amiguinhas da igreja como irmãs você tem que olhar para ela e ver nela uma irmã você não vai fazer com ela que depois você não faria com a sua irmã então o problema é que hoje a gente está com o troço todo desconjuntado e aí e as meninas cada vez mais achando que eu tenho que ir para frente que eu tenho que competir gente está tudo degringolado por isso que a gente está desse jeito verdade não esquecer que a nossa estrutura cerebral vai ser a mesma você vai nascer a estrutura cerebral feminina é uma estrutura aliás fala isso cerebral masculina fala que a gente nunca vai ser igual por favor fala aqui para todo mundo que está ouvindo a gente que homem e mulher nunca vai ser igual a estrutura biológica não adianta porque assim Deus criou quando aparecem lá as minhas analisandas grávidas olha você está aí só com a caixinha do útero que está servindo para esse bebê está aí mas quem você sabia que você estava grávida não não só descobri com a décima semana pois é mas Deus já tinha plantado aí essa vida aí em você então assim os filhos são herança do Senhor e essa estrutura toda foi criada por Ele então quer reclamar alguma coisa reclama com o chefe lá com o Senhor porque Ele criou todas as coisas Ele ainda tem o controle de todas as coisas a gente não pode esquecer disso claro Marcela tocou num ponto nós criamos filhos a gente vê lá dentro da própria palavra de Deus a Bíblia a desfuncionalidade das famílias pais que não souberam educar seus filhos não é e que se deram mal tem a influência da cultura tem toda uma consequência né e claro que a aceleração das informações agora importante esses meninos e meninas eles estão adquirindo informações muito rápidas tanto informações negativas como informações positivas cabe a nós orarmos pelos nossos filhos sermos bons modelos ensinarmos o seguinte e orientar o que a palavra diz sobre maridos amai as vossas esposas como Cristo amor a igreja mulheres sede submissas submisso é parceiro é estar lado a lado saber ouvir saber escutar entender que esse marido não tem bola de cristal para entender o que você quer não é e sempre se comunicar estarem orando juntos um pelo outro e um com o outro os casais estão deixando de orar orarem juntos olha a Elisângela Varanga diz assim Marcela concordo plenamente com você tem um menino de 4 anos e ensino a ele que tem que proteger e cuidar das meninas isso aí é parabéns é de cedo né eu estou falando isso porque assim eu trabalho com adolescentes e aí eu sempre brinco com eles lá estou criando sujeito homem aqui estou criando bicho que não eles estão me ouvindo na verdade estou na igreja agora trabalhando para vocês terem uma ideia daqui a pouquinho eu vou sair daqui estou fazendo um chá para as meninas chamo chá do batom porque as adolescentes não estão acostumadas com isso mais nós mulheres eu vou a muitas igrejas e prego para mulheres em chás agora as meninas nessa fase elas não tem esses processos então não sabem o que é isso da feminilidade e aí o que eu fiz eu falei é o seguinte mas os meninos não vão ficar sem nada não os meninos vão vir servir as meninas eles estão empolgadíssimos acho que eu tenho um número maior de meninos servidos porque é de meninas não vão reclamar se eles derrubarem alguma coisa não vão reclamar se eles derrubarem na bandeja aplaudir os meninos para entender o seguinte nós temos papéis diferentes e o que a gente precisa entender hoje é o seguinte Deus é tão perfeito que ele criou a questão da igualdade porque o que elas mais veem é me perguntar dizer assim mas esse negócio a gente não é bíblico a gente ser igual feminismo eu falei não é o feminismo não é bíblico que as vezes ela vem assim com a questão do ombro que vai mexendo que o adolescente é muito engraçado eu digo assim olha se empoderando Jesus foi aquele que mais reconheceu a mulher a mulher ela perdeu essa questão do reconhecimento quando a gente lê na bíblia a gente vê que a mulher era fruto de uma sociedade naquela época patriarcal em que de fato a mulher ela era ali mais desvalorizada não era mencionada só que quando Deus cria homem e mulher lá no Gênesis ele diz assim homem e mulher os cria os criou a sua imagem de semelhança ali Deus nos colocou em papel o que? nós somos o que? iguais igualdade agora nosso papel nossos papéis é que são diferentes importantes porém diferentes complementando porque que a gente tá nesse tempo louco? porque a mulher tá querendo ter o papel do homem e aí o homem acaba ficando pra trás porque se sente aí acontece o que a Marcia falou ele não ah não vou abrir porque eu acho que eu vou levar o fora dela e aí só que nós como igreja como mães mães biológicas mães que eu brinco mãe do coração que eu sou mãe do coração dos meus meninos lá né a gente tem que ensinar os meninos e as meninas a se comportarem porque aí a gente vai tá vendo tanto feminicídio acontecendo no nosso país porque a gente não está ensinando os homens a respeitarem as mulheres e as mulheres a não se respeitarem a maioria são os parceiros os próprios parceiros queiram ou não queiram não adianta a gente está falando de estrutura cerebral masculina e feminina gente olha a estrutura física não dá pra competir não dá ele tem muito mais testosterona os hormônios dele são diferentes dos nossos mulher tem estrogênio progesterona amamenta e o homem não adianta nesse tempo a doutora Marluz falou porque que eu lembrei dessa coisa da nossa completura da estrutura física porque as vezes com esse ímpeto da gente fazer a gente vai lá e carrega um monte de bolsa e as vezes tem um colega de trabalho do lado as vezes tem um vizinho do lado que qual é o papel dele deixa que eu carrego pra você não é isso lá na igreja eu falo eu não carrego uma bolsa nenhuma tem gente que não levanta pra grávida me ajuda a carregar por favor vamos lá me ajudar em ônibus trem metrô não cede lugar pra uma grávida vamos deixar esses homens agora é obrigado agora é obrigado não é só assim na obrigação já viu isso estamos apresentando apresentando as amigas ei Jujim aqui Marcela Bastos se volta porque o papo não para e sabe aonde nós estamos olha lá menina numa live agora no facebook você que está acompanhando a gente lá na foto das amigas corre agora lá na nossa live você que está chegando está chegando chega aí no face que a gente está aqui doutora Marlu Cineri vai lá doutora Marlu dá um beijo a Lilia olha lá Lilia dá um beijo beijo povo a nossa Marcita oi gente estamos juntinho aqui está gostando das amigas continua compartilha essa live não é isso aí curte compartilha comenta e tem mais você sabia que o programa inteirinho está disponível também no youtube não viu aqui agora tem os dos outros das outras semanas olha lá mostra aqui Fernanda o esquema o índio está filmando já está acompanhando aqui direitinho o índio a Caterine que é a outra metade do índio a metade só um só entendeu é a índia a nossa índia eles estão aqui fazendo Fernandinha está aqui tem a Suelen ele está ali dá um tchau e a Fernandinha que está filmando para vocês acompanharem que nós estamos de fato aqui está legal aqui vivo na rádio 93 FM é isso aí olha só gente eu preciso compartilhar essa daqui olha só o que a Simone Matias contou para a gente no whatsapp 9680383 dizendo o que a doutora Marluz falou e a Lilian também elas disseram que tem que ter comunicação né Marcinha para o homem poder entender o que que passa na cabeça da mulher e tem que eu acho que tem que ter estratégia sabe aquele negócio de estratégia que Esther foi estratégica né e aqui olha o que a Simone falou ô gente olha só o meu marido não vai esquecer nunca o nosso aniversário de casamento sabe o que? eu fiz da data do nosso aniversário de casamento durante o tempo a senha do banco e a senha do Facebook olha esperta ela só que agora todo mundo que for em casamento sabe as senhas é mas ela falou durante um tempo ela já tirou já tirou né tem que trocar de vez em quando alisar não é uma questão de inteligência também então doutora Marluz e Lilian porque teve um outro whatsapp que eu li aqui um pouquinho quando a gente estava off voltando lá na questão da mulher que quer que o homem pense que ela disse assim eu idealizo muito e aí porque ela idealiza demais determinadas situações ela acaba cobrando do marido e das pessoas que aquela coisa aconteça daquela forma e aí o que eu vou contar pra você ela fica frustrada né porque eu nunca ouvi não é assim isso também não pode as pessoas são diferentes e isso não pode acabar acontecendo também até na igreja na questão ministerial vou um pouquinho pra esse lado porque aí de repente você é líder sei lá de repente não sei mulheres de um ramo aí dentro da tua igreja de um ministério aí você vai fazer um evento porque gente por mais que a gente programe o evento todinho né ponto a ponto não vamos ver nunca é do jeito que a gente programou por isso que existe o plano B tem que ter sempre um plano B e aí eu acho que também não um pouquinho também da confiança com Deus assim a gente planeja até um determinado ponto a palavra diz né o homem pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor e aí não fica uma coisa meio chata eu acho que tem que focar naquilo que deu certo né não cobrar tanto foca foca naquilo porque as vezes foi um erro as vezes a gente é assim fixa naquilo que deu errado mas teve tantas coisas certas tantas coisas boas foca naquilo que deu certo e não vamos esquecer da diversidade de pessoas gente com comportamentos famílias de origem diferentes entendeu o próprio Jesus ali os apóstolos cada um era de um jeito né Pedro era mais sanguíneo o outro fazia de uma outra forma João era mais amoroso né e ele respeitava a todos exortava a todos e ah não tem pão mas a gente dá um jeito né ah mas não tem olha a multidão que tá aí não deram jeito sempre não tinha um jeito então a gente tem que pensar a gente tem que pensar sempre como como Jesus faria como ele reagiria não é diante dessas coisas olhei pra Lilian aqui e lembrei Lilian é do Louvão você que é doutora Marluz também canta no coral é coral que linda eu gosto de quem canta porque a galera do Louvão é meio que cobrado muito assim é demais 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 às vezes a música ficou linda mas no final deu aquela desafinada acabou a música a música foi horrível e aí esquece do que ela tá falando no total né e quando você também às vezes tá com um tom de voz mais forte e tal e o irmão a irmãzinha ou o irmãozinho reclama ué mas quem entendeu o agudo foi a né e aí perde um pouquinho do propósito perde o propósito pois exatamente pois é a gente tem que e às vezes a pessoa tá dando o melhor tá dando o melhor é claro que aduadoado né assim cada um do seu quadrado cada um do seu quadrado porque né a gente tem que descobrir qual o seu chamado se não tem chamado pro louvor tem que ter um jeito tem que ter um tato de arrumar um outro lugar pra aquela pessoa também se não tem jeito tipo assim se for alguém tipo eu sabe que tu canta de jeito nenhum tu vou me enfurnar cantar lá tem que ter um né é pior é quando a pessoa não tem a pessoa própria não tem ter noção não pode ser sem noção é muito ruim é muito difícil porque a pessoa fica mas até pra falar pra pessoa tem que ter um amor tem que ter muito amor muito porque tá na igreja ela pessoa quer ela acha que aquilo é o melhor dela e ela não tá de maldade eu tô perguntando isso vou dizer o porquê é que eu queria saber o objetivo porque lá 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 em outros lugares no Brasil não acontece isso não lá fora mas tem gente que diz assim reclama assim ah porque no louvor da minha igreja só canta quem é estrela só canta quem canta muito bem porque a cobrança é muito então assim é óbvio que a gente tem que prezar eu aprendi uma frase até foi com o JR que ele sempre diz assim excelência em todas as coisas e todas as coisas pra glória de Deus claro eu acho que a gente tem que ter excelência em todas as coisas fazer todas as coisas pra glória de Deus claro o senhor merece o melhor mas tem horas que as pessoas acabam não cobrando demais do outro plantando isso quando? a gente que é líder também às vezes você acaba cobrando do outro além do que deveria desnecessariamente né? como é que encontra esse equilíbrio na igreja? a gente tem que orar muito orar muito assim olha esse direção espírito santo exatamente priorizar essa intimidade com Deus meditação na palavra sempre trazer a memória aquilo que te dá esperança aquilo que Jesus te ensinou dentro da palavra ali como é que você deve proceder com o irmão se é exortar exortar em amor em amor esse é o segredo em amor a palavra branda ela alivia o furor né? então tem que ser com muito amor mesmo porque tem gente que sai da igreja se não puder cantar exatamente tem gente que não quer se eu não posso cantar aqui eu não vou ficar aqui e você é fonoaudióloga sou então como é que fica assim é a Marcia vai botar a minha do estreito agora vai lá vai lá Marcia mas assim graça deu lá na minha igreja a responsável minha líder é a Josiane é a Josi a Josi é a última palavra da Josi ela que é a líder do louvor ela que opa ela que tem que fazer uma avaliação ela chama ela que chama as pessoas ela que seleciona ela que tem esse trabalho tem gente que fala exatamente isso aí o irmãozinho quer cantar procura 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 a Lilian procura a Lilian não canta mas olha passa pela Lilian primeiro ela é fonoaudióloga a Lilian vai fazer um trabalhinho com você oh meu Deus mas tem gente que não consegue não vai orar com a Lilian vai tem gente que não vai conseguir é o chamado o chamado é outro e olha só é que não é importante uma frase que a minha é de cabeceira que é daquele teólogo falecido na década de 70 que fundou o Instituto Labrie na Suíça Francis Schaefer ele falou assim não tente fazer tudo porque nem toda necessidade é um chamado então assim você tem que entender eu vou deixar essa frase do Francis Schaefer que eu falo muito para os meus analisandos e meus amigos não tente fazer tudo nem toda necessidade é um chamado é chamado teu estar ali no louvor começa a se avaliar se você não está ali por vaidade ou porque você viu a menininha bonita ou o rapaz bonito lá cantando e você quer cantar também porque tem tanto ministério dentro da igreja de oração do próprio louvor da interseção visita enfermos capelania nos hospitais que se faz quer dizer tem tanta coisa para se fazer a Seara é grande e são poucos os trabalhadores tem gente que gasta dinheiro tem gente que vai gastar dinheiro ela falou a Lilia vai dar um jeito a fonoterapia não ensina ninguém a cantar ela vai cuidar ela vai cuidar da voz mas tem gente que não faz pois é mas tem gente que investe não eu vou pagar vou fazer aula com o melhor professor é bom isso é bom tem gente que isso aí vai ajudar muito agora quem é desafinado que é questão da percepção auditiva é outra coisa isso aí não vai ter terapia que vai ensinar ele a ser afinado é um donato é um donato não adianta agora ele vai ter um chamado que os que cantam não tem e que é muito importante muito valioso ele tem que descobrir esse chamado é isso porque está querendo bater num chamado que não é o dele exato não sabe para o que foi criado complicado o processo hein gente você pode até tentar andar de skate mas olha você que sabe não esqueci skate esqueci skate estamos apresentando acrescentando as amigas apresentação Márcia Cartier e Marcel Abastos que maravilha gente são 4h43 é isso mesmo o tempo voa nós estamos hoje na companhia doutora Marlu o tempo faz assim peças preciosas quando você olha para aquele relógio você vê assim oi mas já está acabando que peninha que peninha antes da gente dar o resultado do desenho você quer dar o resultado agora ou você quer mandar deixa eu mandar um beijo que tem 3 pessoas especiais aliás tem 4 né tem 3 lindas meninas que estão ligadinhas com a gente que é tudo amiga ali da nossa querida doutora Marlu a tia Bete tia Bete um beijo pra você tá lindona a Lilian Rosa e tem a filha da Lilian que é a Patrícia a Patrícia que mandou um alô aí dizendo que está acompanhando a gente a cunhada Osana ali também da Lilian um beijo tá vindo tá ligadinha hoje é aniversário da minha sogra dona Francisca 80 anos e parabéns e tem também o Gevã o Gevã está em Portugal comendo pastéis de Belém ai Gevã beijo grande as irmãs estão com saudade de você a Caim ora pois beleza beijo grande Portugal é um lugar lindo tem uma amiga lá em Portugal e uma Santiago que está sempre ouvindo a gente lá está meio friozinho né hoje é acho que estava frio a beça está friozinho essa época a minha sobrinha estava aqui ó patinando fresquinho congelante fresquinho congelante fresquinho congelante fresquinho igual o que está acontecendo aqui solta isso 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 gente que desenho é esse coisa linda é da irmã do Gevã lá na terrinha isso na terrinha de Portugal desenhou aqui doutora Marluce pra quem acompanhou lá então me chamou a atenção quando o Abraão é Deus mandou ele sair né assim pra fora da tenda e ó olha aí pro céu né conta aí o que você está vendo eu estou vendo as estrelas ele estava no Orásis porque tem plantas era bem muito deserto deserto eu digo assim tá meu amor não vai confundir a irmã aqui não estou brincando estou brincando então e aí ele e Deus pediu pra ele olhar pro céu e contar as estrelas e afirmou a sua descendência né será em maior número do que as estrelas do céu e aí isso me inspirou a fazer esse desenho que céu bonito azul meio roxo e Abraão creu contra a esperança porque quando ele veio sair não tinha nem de longe sombra de nada cheio de estrelinha todo detalhado né olha quantas estrelas não dá pra contar é tantas olha quem leva pra casa aquele DVD da MK lindo mais uma bolsa com picolés e servete rígora gente pra se refrescar nesse verão pois é tem que falar gente essa hora é a hora da discórdia olha não tem presente não tem aquela comprasse aquela comprasse que vai se refrescar é a Sônia Pestana Sônia parabéns no Facebook ali ela acertou e leva onde pega hein Gotemburgo 211 aqui em São Cristóvão né a partir de segunda-feira entre 10 e 5 da tarde não esqueça o documento de identificação parabéns é isso aí a razão meninas 4 e 46 vamos dar uma última palavra de cada uma de vocês sobre essa questão da cobrança do cobrar demais do cobrar exageradamente do outro de si mesmo o equilíbrio vamos lá ai ai pois é como falei no início o ideal é o equilíbrio e é muito importante que a gente busque em Deus discernimento porque ele quem vai nos dar sabedoria a palavra diz pedir sabedoria que ele dá sem arrependimento tá lá a gente às vezes não ganha as coisas porque a gente não pede não lê o povo tem né falta de conhecimento né que tem padecido o povo então quanto mais a gente se achega a Deus quanto mais a gente se aproxima de Deus mais ele vai esclarecendo as coisas pra gente a Bíblia diz agrada-te do Senhor ele considerar os desejos do seu coração inclusive esses desejos pessoais né a gente automaticamente vai adquirindo esse equilíbrio vai ficando satisfeita em Deus esse é importante é isso aí então assim a palavra quando baseamos nossos desejos né a partir do olhar do outro perdemos a nossa própria identidade e nos afastamos de nós mesmos a palavra de Deus diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma né sonhos expectativas coloque tudo na mão do Senhor não é ele vai te dar como a Lilian já colocou aqui discernimento vai te dar sabedoria vai te orientar a seguir em frente não é agradando ao Senhor naquilo que fizer faça os seus planos porque se tiver dentro da vontade de Deus ele vai realizar ele tem prazer em nos em nos fazer em nos deixar felizes não é então essa aqui a minha palavra tá um beijo pra todos e nós estamos aqui pra contribuir da forma que quiser né quem precisar dos nossos contatos ah é isso mesmo contato sempre sempre peço agora é a hora de vocês mandarem beijo deixar o contato aquela lista pois é pode ser solta a voz doutora Marlos mandar um beijo aí pra minhas amigas né a Patrícia Rosa que já foi mandado um beijo pra ela pra galera da célula de oração Viviane Zambelli Emília Leitão não sei se o pessoal tá ligado nosso coral né Vozes em Lovor mas quem não tá ligado agora ao vivo depois vai poder ver nós temos um diácono na igreja que ele sempre pede pra gente mandar um beijo que é o Marcos Vinícius um beijo pra ele um beijo pra Lully o Marcos tá sempre ligado aqui na 93 então e meu irmão tô super feliz porque ele tá aí antenado né meu irmão da terrinha o Gevan e assim a vocês também né que tem um olhar melhor pra vocês mesmos né acreditando no potencial potencial é aquilo que a gente não vê não percebe peça a Deus e pergunte ao Senhor qual é o seu chamado não deixa de de realizar aquilo que o Senhor tem de propósito aqui na terra pra sua vida tá bom um grande beijo bom telefone é 997986882 repete devagar então 997986882 pode ligar direto né aquela voz bem técnica igual o da Márcia 997986882 né se vocês precisarem né de uma orientação psicológica uma orientação é pra que amplie né a visão de vocês pode ligar pra mim tá bom e a querida Lilian Ziveta vou mandar mais uma vez né um dia muito especial um dia muito especial ai gente aniversário da minha sogra arrepiei dona Francisca dona Francisca que isso hein dona Francisca dona Francisca Deus te abençoe 80 anos vai rolar a festa pra minha cunhada Osana que mandou uma mensagem aqui tô te ouvindo pro meu marido meu marido minha benção pastor Marquinhos Menezes e pra minha filhota Sofia te amo filha eu mando pra minha mãe também pros meus irmãos chega né senão ali só fica grande contatos Lilian Instagram vai marar é meu Instagram Lilian Azevedo 1 tem que ter um porque a Lilian Azevedo outra Lilian Azevedo chegou primeiro aí eu tive que botar um é um Lilian Azevedo 1 meu Instagram e Facebook fanpage Lilian Azevedo e telefone de contato 98 986 7185 98 98 986 7185 que isso opa meu voo tá saindo não é pra falar igual a Márcia não é pra falar igual a Márcia não é pra falar igual a Márcia atenção passageiros olha aí humm Lilian Lilian e a doutora não estão podendo mas a gente fala igual o pessoal pois é que que é isso a pessoa não quer liga pra mim a gente vai fazer um dueto depois é olha perfeito aliás a Lilian podia dar uma canjinha oh meu Deus aproveita a Lilian Deus faz tudo novo Deus faz tudo novo e eu o seguirei sempre ele faz eita a Lilian uhul ao vivo em cores aqui já tem um chamado só é um beijo pra você meu Léo querido olha um beijo tem mais beijo pra mandar Márcia é beijo pra todo mundo que tá ligado né pra minha filha meu marido pra Tchuma que tá ligadinha aqui online e manda beijo aqui também pra Laysa Mello Ricardo voz no Instagram tá Marcelinha a Isadela é a Isadela mesmo não, mas tem bom, é a Isadela? tá aí que tá dela e tem a Isabelle Guimarães tem a Maximiana Oliver dizendo estou amando ouvir vocês a Kiriane disse que está amando ouvir as amigas e obrigada você que chegou agora no semana que vem vai ter mais né mas tem aquela semana que vem a gente tem mais especial ao vivo agora nós vamos orar vou pedir a Lilian pra que nos leve a Deus em oração depois a gente vai ter mais uma canção né pra encerrar isso mas nós vamos orar orar por gente que descobriu que cobra dos outros exageradamente porque o programa às vezes serve pra isso né pra jogar luz em algumas das nossas escuridões e Deus é assim ele entra e clareia aquilo que tá escuro né ele é luz quando ele entra as trevas tem que sair tem que sair então é você que descobriu que cobra demais dos outros você que descobriu que tá se cobrando demais também nós todos precisamos da graça de Deus e nós vamos orar pra que a graça do Senhor nos alcance pra que a gente tenha o equilíbrio como foi tanto dito aqui né eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é o livro do equilíbrio né a Bíblia nos ensina o equilíbrio e o Senhor e o Senhor está no equilíbrio então que Deus nos conduza ao centro da vontade dele coisa boa é a gente saber quem é pra que foi criado saber em Deus pra glória de Deus porque a gente não vai querer o que é de ninguém a gente vai querer ser só aquilo que a gente é só aquilo que ele tem pra gente e a gente não vai se cobrar além nem vai cobrar de ninguém além vamos orar? Pai de amor Pai eterno nós queremos nesse momento tão especial te agradecer te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas te agradecer pelo ar que respiramos obrigado pela comunhão entre irmãs que nós estamos tendo aqui obrigado Pai por esse veículo tantas pessoas que estão nos ouvindo agora obrigado porque o Senhor tem nos permitido tantas pessoas que estão na estrada agora quero já te pedir o livramento Senhor pra vida de cada um que está na estrada agora ouvindo esse rádio e Senhor eu quero te pedir pela vida por esses corações Senhor que tem estado angustiado por tanta cobrança que o teu espírito Senhor venha estar preenchendo Senhor todo vazio aquele vazio que a gente sabe que é teu é um espaço que só cabe o Senhor Senhor que essas pessoas elas encontrem em ti esse preenchimento Pai e que elas se amem se vejam Senhor vejam que nasceram pra tua glória pra resplandecer a tua luz Senhor 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 ilumina esclarece esclarece os corações Senhor esclarece as mentes Senhor Senhor nos leva em paz nos dê um dia um resto de dia na tua presença eu quero profetizar paz sobre o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus o Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor eu quero te pedir Senhor continue nos fortalecendo que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas Espírito Santo fica conosco nos leva em paz seja bem-vinda em nossas mentes nossos lares que toda casa toda casa que a minha voz esteja chegando que o Espírito Santo tenha liberdade pra entrar e fazer morada Pai tenha liberdade seja bem-vinda em nossa casa seja bem-vinda em nossa vida seja bem-vindo Espírito Santo faz a obra aquela obra que não cabe a homem nenhum só a ti nós já te louvamos te agradecemos por tudo em nome de Jesus Amém Amém No próximo sábado chama As Amigas pra 93FM